É domingo e aqui é Casa da Carne Bom Jesus, que tem pra você a melhor carne para o seu almoço. Vem pra cá, Casa da Carne Bom Jesus, em dois endereços na cidade. Nós estamos aqui na Luísio Pires Condéixa, mas tem também a loja do Mercado Público Municipal, com cortes diferentes, carnes especiais, linguiças artesanais, uma ampla variedade de produtos para o meu churrasco e muito mais. Bom dia, Merson! Bom dia, Fábio! Tudo bom? Fábio, um grande abraço pra você e toda a tua audiência. Fábio, hoje, domingão, estamos com muita carne boa, carne e angus de qualidade, frigorífico São João. Temos aqui linguiças artesanais de costela, tanto fresca ou defumada, pra você que prefere linguiças de bovinos defumados, temos também. A tua casa é completa, porque aqui tem toda a linha de acessórios, eu encontro temperos, o sal para o meu churrasco, o carvão, a lenha e muito mais. Sim, a casa é completíssima. Tudo que você precisa pro teu churrasco ser um sucesso, você encontra aqui na Casa da Carne Bom Jesus. Casa da Carne Bom Jesus, em dois endereços na cidade, trabalhando com linguiças artesanais, inclusive, o destaque agora é para a linguiça bovina defumada. Me fale um pouquinho. Sim, temos a linguiça de carne bovina defumada, que é um diferencial da Casa da Carne Bom Jesus, trazer novidades sempre pros nossos clientes aí. Casa da Carne Bom Jesus, loja no Mercado Público Municipal. Nós estamos agora aqui na Luísio Pires Condéixa, número? 2699. Telefone da loja. O fone é 3467-4893. Quero lembrar também que esse fone é o WhatsApp. Você pode fazer o teu pedido nesse momento. Já vamos preparando pra facilitar a tua vida. Lembrando também que hoje a casa tá aberta até uma da tarde. Vem pra cá, vem correndo, porque aqui você vai encontrar a melhor carne para o seu churrasco. Vem pra cá!